Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje, de agora, é uma FV, Filosofia Viva, acho que é, tenho certeza. Eu quero comentar, conversar, falar em voz alta sobre uma característica, é filosófica no certo sentido, mas também é particularmente social, ou cultural talvez, ou até biológica na verdade. No sentido até de ser materialista. Materialista é no sentido de fórmula de comportamento mecânico através da matéria e do DNA mesmo. Que é a seita. O que é uma seita, né? Eu não sei o certo também, eu vou pensar em voz alta. Por que eu tô dizendo isso? Porque, particularmente, vou elaborar aqui uma reflexão sobre o que eu entendo por seita, isso é mais normal e comum e não tem nada de negativo necessariamente, mas é também complicado. Primeiramente, seita nada mais é do que uma comunhão, uma comunhão de irmandade, mas uma irmandade extremamente identificada, identitária, ideológica, que mantém uma posição e não aceita variação, mudança ou qualquer tipo de argumentação ou algo do gênero em relação a essa posição inicial. Tá como se você tivesse uma estrutura dogmática, perpétua, verdadeira e absoluta e não aceita qualquer tipo de debate, né? Característico por seita. Também por um culto ritualístico, talvez, de comportamentos mentais, comportamentos de ações além da mental, né? De comportamentos práticos mesmo, de transformação do dia a dia, de modos de pensar, modos de agir, modos de se gesticular, modos de argumentar, entre outras coisas que ficam meio que pré-determinados, como se fossem ou seguissem um livro de regras ou uma espécie de manual de comportamento, né? É um pensamento que gira em falso, por vezes, né? É um comportamento que gira em falso também. Isso num sentido individual, mas também num sentido coletivo, porque seita nada mais é do que uma manutenção de respaldo, onde você tem sempre espelhos que refletem uns aos outros, né? Não é como se fosse uma pessoa sozinha, tendo sua própria, digamos, afirmação ideológica sobre a realidade. Tem que ser coletivo, é uma coisa de, sei lá, âmbito de relação social, por assim dizer. Eu não sei nem a palavra para usar direito. Então, quando eu penso em seita, eu penso se eu já estou vinculado a alguma também, né? Será que eu estou vinculado a alguma seita? Pensamento de seita é pensamento cultural no sentido de comportamento aceito e, por vezes, defendido. Se, por exemplo, eu sou um cara que tem um vínculo social com uma regra específica, que é uma regra hierárquica. E essa regra hierárquica tem um líder, esse líder é visto como alguém que representa uma ideia correta de realidade. E esse próprio líder pode acreditar nisso, ou pode ser também parte, não um líder absoluto e do topo, mas um líder sem hierarquia. Um líder mais dissolvido na galera. Tipo, um representante mais sábio, mas sem palanque. Isso acontece também. Então, desse modo, quando você pega alguém que tem esse tipo de viés, ou essa coletividade, pode ser uma coletividade de liderança, com políticos também. Uma casta social também serve, uma ideologia de pensamento intelectual, uma ideologia de valores específicos e pontuais também serve como liderança na parte da cultura e dos valores, e não na parte da organicidade do indivíduo. Ou seja, o que o indivíduo defende é o importante, não a sua identidade particular como indivíduo. Mas enfim. Então, essa pegada de você ter sempre um vínculo, esse vínculo de irmandade mesmo, de pertencimento, é tão comum que me deixa estar recido. Eu sou professor, tenho um vínculo não dito tácito de comportamento e viés de mundo, de pensamento e talvez até mesmo uma tendência de crença, mas não é forte, não tem necessariamente uma pressão e uma unanimidade ou uma identidade fixa, ela é multifacetada, mas tem uma tendência de seita leve sim, onde aquele que trai o movimento pode se tornar oponente ou incômodo em relação ao grupo, porque existe um grupo, e eu vi isso na prática, como profissional, como professor. Na faculdade, mesmíssima coisa, eu era um não acadêmico, num ambiente acadêmico, e a metodologia de pensamento, reflexão e comportamento dos pós-graduandos, ou mesmo dos graduandos e com certeza dos professores, era engessada, segregativa. É por vezes alucinante, em certo sentido, tanto é que não tem a flexibilidade da mudança. Na área da filosofia, não estou falando em geral, porque eu só sou da filosofia, né? E eu não posso generalizar, mas pelo que eu vi, acontece essa bolha também em outras áreas acadêmicas, que geram o que? Pensamento cultural elitista, pensamento de regras que definem o império da razão, ou o império do adequado, e um modo de controle e de competição com aquilo que está ameaçando ele, que não é acadêmico. Então, aquilo que não é acadêmico é inimigo, é vil, é, deve ser evitado. E eu percebo isso também na escola como professor, porque o que não é pedagógico deve ser evitado. Sando que o pedagógico é um livro de regras que varia muito, e na verdade não tem realmente uma identidade fixa, porque não varia mesmo, varia pra caramba. Mas ao mesmo tempo tem uma atmosfera espiritual estranha. Acontece a mesma coisa, sem críticas, sem xenofobia, não, é cristofobia ou qualquer coisa. Em relação à religião, eu já frequentei evangélicos, já frequentei guerras católicas, já frequentei testemunho de Jeová. Não era criança, mas mesmo assim eu tenho memórias afetivas da época. E eu lembro que também tem a mesma unidade de comportamento, pensamento e vínculo, e sim, submissão a um conceito cultural coletivo, tá? Então isso tanto no campo da intelectualidade alta, cúpula, como na academia, quanto na intelectualidade de pé de fábrica, chão de fábrica, que é a prática do dia a dia com a autoridade de hierarquia dando e ministrando aulas, quanto em situações de culto, a cultura em templos específicos, ou seguindo preceitos de visão de mundo próximos, de acordo com certa transição cultural, hierárquica, familiar. E cultural também no sentido de dignidade do povo, né? Do país onde você mora e da cultura ao qual você pertence. Então eu vi isso. Religião e seita não é negativo. Sim, são comportamentos que podem ser extremamente inclusivos, extremamente calorosos. Sim, eu já conheci religiosos incríveis. Mais um testemunho de Jeová que eu adoro, aliás, o Mateus. O cara é fodástico. E vários religiosos que eu respeito pra caramba, aliás. Incluindo o Papa, claro, né? Tem uns caras que são fodas. A mesma coisa com professores, né? Porque ele é pedagogo que ele vai ser um professor difícil. A mesma coisa com acadêmicos. Respeito muitos acadêmicos também, incluindo muitos amigos. No entanto, o pensamento de seita é constante. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que seita bolsonarista, em tese, na prática, ela tem afinidades comportamentais, afinidades de valores, e afinidades de consequências e desejos da realidade que são muito sugêneres, muito surreais, muito transcendentes no sentido negativo. E eu vejo pessoas inteligentes, cultas, estudadas, e ainda assim que têm uma alienação tão profunda que ela aceita qualquer tipo de... Ela dá um jeito de desdiversar, justificar, triangular qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de coisa que abale a fé dela em relação ao Messias, literalmente, ao mártir, ao, sei lá, ao grande líder. Esse grande líder ele representa, mas ele não é importante, porque ele representa uma visão estruturada em coletividade. Ele é apenas um... Digamos, um... Tem um nome pra isso na religião, né? É um santo falso. Quando você tá cultuando um ídolo. É um ídolo. E de ídolo no sentido de você idolatrar um ídolo mesmo, de não idolatrar Deus de verdade, idolatrar um falso Deus, né? Então, esse falso Deus, ele é apenas um santo de barro, descartável, aliás, na verdade, e que ele apenas representa o pensamento... Vou usar a palavra aqui de inconsciente coletivo, mas eu não domino isso, mas o inconsciente coletivo de tal núcleo de valores que se direciona pra um pensamento macro de visão de mundo, de visão de verdade, de valores práticos que querem transformar a realidade de acordo com os vieses que eles acreditam ser os certos, os vieses corretos que eles defendem. E eu vejo os caras que são relativamente inteligentes, mas praticamente apagam a sua crítica, apagam a sua elaboração analítica, apagam qualquer tipo de possibilidade investigativa pra se manter justificando infinitamente e usando dois pesos e duas medidas, usando N metáforas, nenhum tipo de mecanismos psicológicos e argumentativos pra jamais ceder a dúvida. Ceder a... Assim, é totalmente seita na raiz. E eu não tô falando só das pessoas bolsonistas, acontece também, como eu falei, na pedagogia, na academia, na faculdade, acontece na religião, acontece em time de futebol, acontece em N variações intelectuais, filosóficas, variações de interpretação psicológica, acontece o tempo inteiro. Assim, é normal, dentre as relações humanas sociais, a gente ter seita. Seita cultural, que é o nosso pertencimento, é comunsíssimo. Até um grupinho de amigos que joga Magic na sala e é nerd, gosta de anime, RPG, faz uma seita. Ah, o pessoal do esporte que gosta de futebol e sei lá o quê, é uma seita também, em certo sentido, que tem preceitos de comportamento que não necessariamente cruzam fronteiras pra agredir a identidade alheia. Por vezes sim, por vezes tomam sim um panteão de dignidade maior que a dignidade alheia. Às vezes não. Mas quando é uma treta de governo e gerência e do utopia, quando transcende pra um lado mais de salvação, de, sei lá, de valores absolutos políticos, de conflitos extremamente definidos como o inimigo tá completamente errado e eu tenho que definir a minha realidade de acordo com a minha verdade, aí o negócio fica encrencado. e o negócio fica feio. E quando o negócio se encrenca, ele encrenca mesmo, porque as pessoas já têm uma tendência a não ser flexíveis, já têm uma tendência ferrada a abraçar zonas de conforto, áreas de proteção, áreas de estabilidade coletiva, mentalmente coletiva e comportamentalmente coletiva. Comportamentalmente, que não existe. É a palavra estranha. mas de todo modo, eu vejo isso o tempo inteiro. E você me pergunta, e aí, você tá pensando se você tem seita? A minha reflexão é essa, será que eu tenho seitas também? Quais são as minhas seitas? Quais são os meus dogmas? Quais são os valores imutáveis, intransferíveis, intransformáveis, intransitórios, que eu tenho que defender com unhas e dentes? E ponto final. Eu diria que eu sou muito complexo e ambíguo nesse sentido. Não no sentido de querer me engrandecer com isso, mas eu realmente tenho uma grande capacidade de me vincular muito pouco. E de sempre estar afastado. Tanto é que eu fui convidado a cometer um crime, que é um crime de comportamento de hierarquia e poder, e eu não vou cometer. Tá. É um crime cinzento, não é um crime assim, ah, é preto no branco. Não, é bem assim, complexo. Eu não sei de lei, eu não sei de legislação, mas eu percebi que aquele não era adequado porque apagava informação e apagava informação pra conseguir o resultado. Então é crime. Tá. Você não pode apagar a informação pra conseguir o resultado que você quer. E queriam me convidar a fazer a mesma coisa, e eu não fiz. E eu não vou fazer. Mas eu também não sei, eu tô na dúvida se eu... O que que eu faço agora? Eu tô vendo um criminoso que não é uma pessoa má, é uma pessoa... Eu não sei, é uma pessoa normal, só que é uma pessoa normal que tá cometendo um apagamento de informação. Agora, se eu acabei de confessar, eu também sou criminoso, sou cúmplice, porque eu não tô dedando a pessoa, entendeu? Então agora eu sou um criminoso alegadamente e confesso, porque eu estou vendo uma situação que eu não sei ao certo, que eu não domino, se é certo ou errado. Eu suponho que apagar informações seja errado, mas tem um contexto complexo que eu também não domino, assim, é uma amplitude de informações das quais eu não tenho acesso, a qual eu fui convidado a não pensar e apenas agir na base da canetada ou da ação. Eu não vou agir, eu vou me abster quanto a isso. No entanto, eu estou preso numa situação de que... Eu não sei se a pessoa tá de fato errada, se ela tem justificativas pra cometer esse crime cinzento, se isso é crime de verdade ou não, eu também não sei. Aliás, é uma situação completamente ambígua pra mim. Eu tô pensando nisso há dias, eu não tenho certeza se eu tô certo ou errado. Eu conversei com os alunos sobre isso, sobre a situação pra entender melhor o contexto. Não consegui informações que me definissem um comportamento ou achasse mais correto. Não consegui ter um julgamento definitivo sobre isso. Eu não quero enfiar o dedo pra machucar ninguém, incluindo essa pessoa específica que tá me pedindo isso ou pediu isso num certo momento. Eu não quero negativar a pessoa como se ela fosse maligna, mas embora ela tenha sido maliciosa, isso eu percebi. Tinha uma malícia ali, mas não sei se foi uma malícia no sentido... Eu não sei, eu não sei, eu realmente entrei em lapso e agora eu virei criminoso junto. Mas não sou só eu, todo mundo virou, porque todo mundo é meio que orientado por ela, porque é líder. Enfim, de todo modo, virou assunto, não era esse assunto do vídeo. De todo modo, seita é isso, seita é quando você tem um pacto. Um pacto de... modo adequado de agir e proteção das identidades que participam do grupo. E aliás, por eu não participar do grupo nesse ponto, é perigoso novamente você ser excluído. Só que como eu falei, nessa área específica, a flexibilidade é grande. Ao menos, por enquanto, né? Depende aí do ambiente que você frequenta, do contexto geográfico, enfim, da atmosfera do lugar, né? De onde você está vinculado, a coisa muda. Mas nesse ano específico, por sorte, não foi desse jeito. Então, tem alguma flexibilidade e autonomia ainda, né? E não fui, nesse sentido, moralmente, agredido, né? No sentido, como é que é o nome? Quando as pessoas agrediram-se moralmente, é assédio, assediado, assédio moral, não sofreu assédio moral ainda. Eu acho, pelo menos. De todo modo, nesse canto, outros lados já sofrem, outras situações já sofrem assédio moral. Mas foi também meio que sem querer, por causa da personalidade da pessoa, a pessoa é meio, enfim, acontece também. De todo modo, voltando. Então, seitas são coisas arraigadas na nossa convivência. Meus alunos têm pensamento de seita em alguns momentos, eu já percebi. Seitas arraigam-se ao nosso comportamento como um modo de entender a densidade, a estrutura da realidade e a densidade e a estrutura do nosso comportamento. E o como a gente se vincula aos nossos valores e o como a gente aplica o nosso caráter. E a minha conclusão é que o caráter é uma bola de carro. caos. Não tem caráter, cara. As pessoas não... É difícil de ver. Eu já vi tantas mentiras e tantas enganações, assim, às vezes inocente, às vezes nem é por maldade, às vezes simplesmente é tendência, sabe? Às vezes é por maldade mesmo. Às vezes é totalmente instintivo, é uma coisa... Parece uma programação, sabe? Uma maldade... Aliás, eu acho que cometa isso também com alguma frequência, uma maldade meio que reativa, impulsiva, instintiva, que nem é clara e distinta, não tem nenhum tipo raciocínio, reflexão profunda sobre o caso. E isso também, em parte, esse comportamento instintivo é um comportamento de movimento automático e movimento automático é movimento de seita também. Então, a seita, ela está introjetada na nossa cultura. E quando você vê uma ideologia, seja lá bolsonarista, seja uma ideologia de direita cheia de princípios e fatores ali preponderantes que tornam o indivíduo anestesiado e alienado ao extremo e eu falo ao extremo de verdade. Eu tenho parente assim, eu tenho colegas antigos que são isso e eu vejo que as pessoas são simplesmente abobadas, mentalmente abobadas, mentalmente delimitadas, debilitadas, debilitadas mentalmente no sentido de crítica, sabe? Não são pessoas ruins necessariamente, não são pessoas com uma alma ruim necessariamente, embora tem parte sim. Nem todo mundo é santo, né? Mas é complicado, cara. E aí eu me penso sempre na situação, será que eu estou sendo alguém agressor, alguém destrutivo? Como é que eu me comporto? Eu tive um conflito esses dias de relacionamento afetivo, né? Eu estou sendo controlado, né? Como sempre, por um sentimento e por um vínculo afetivo. e a pessoa gosta de controlar. E ao mesmo tempo esse vínculo não está concretizado e eu posso muito bem jogar na zona cinza. Só que jogar na zona cinza pra mim é meio que diminuir o meu caráter, então eu tenho que ser claro de separar de vez e definir o desfecho, mas o desfecho eu não quero definir porque se eu definir... Eu estou de mãos atadas, na prática eu estou dando um de mané. Sempre, né? Sempre trouxa da vida. E aí, tipo, eu quero um tempo, eu não quero nem... Eu não quero sair pulando de galho em galho, tá ligado? A ideia é essa. Eu quero um tempo. Eu quero dar um tempo, me esfastar, reequilibrar e deixar o ciclo e o fluxo correr e vou cometer o mesmo erro de novo. Vou, porque é isso que eu faço. Erro em cima de erro. Eu cometo esse erro aí 20 vezes em seguida, não adianta, você não muda nunca. De todo modo. Esse, nesse caso aí, é o caráter, que são as suas tendências de comportamento, quais são as suas tendências afetivas. Você é moldado e movido pelo seu emocional? E eu já fracassei várias vezes. Porque eu ficava surtado e aí eu tomava decisões completamente imbecis. Mas é isso. Aceita? Em parte. Se eu pego um bolsonarista que está totalmente emocionado ali e vinculado à bolha dele, ele também vai fazer a mesma coisa que eu fiz em um momento de fragilidade emocional, um momento de fragilidade psicológica, um momento de fragilidade intelectual e os comportamentos se tornam completamente estranhos, aleatórios e bizarros. E, claro, inconsequentes também, né? Porque não tem nenhuma diplomacia, não tem nenhuma consequência, você se torna uma máquina de destruição ou uma máquina de demolição indireta, tá ligado? Você não tem nenhuma capacidade de analisar com consciência, retidão e coerência as ações que você efetiva no dia a dia. E é ao ponto de você se tornar completamente... Às vezes você faz uma mentalidade de mentira e negação, autonegação, que, meu Deus, assim, nem entra nesse vórtice de autonegação, de autopiedade, de não assumir a realidade, delírio individual, porque o negócio é feio, cara. E eu já passei por coisas próximas a isso, o negócio sai do controle, tá ligado? E, meu, esse é um pensamento de seita introjetado na minha cultura também, assim, eu vejo o tempo inteiro. Eu fico me podando, me orientando, me fazendo autoanálise, me remediando, me... de mim mesmo pra nunca errar, pelo menos, na maioria das vezes, pra não cometer equívocos. E, logicamente, eu não tenho como prever tudo que você faz, ações são efeitos dominó, tudo explode, como um prédio, como se destruísse os pilares de um prédio, tudo implode, mas eu evito ao máximo tomar ações que eu saiba das consequências e dos resultados, tá ligado? Eu me mantenho, sei lá, consciente da melhor maneira possível. Claro que não dá pra ser perfeito, cara. e, meu, eu fracasso um monte, mas o pensamento de seita tá em todo lado, assim, em todo lado, todo mundo tem esse pensamento. Ah, o dinheiro, a... é uma coisa assim, a profissão, o estudo, a fé, é... o vínculo com líderes ou lideranças ou ideias, o vínculo com ideias é uma coisa, assim, surreal. Se vincular ideias, se vincular metodologias, se vincular culturas intelectuais ou não, culturas populares ou não, assim, até pessoas extremamente gentis, elas têm uma cultura de seita, sabe? Ah, sou um cara que gosta de tal e tal coisa e você não vai aceitar, é... embora seja flexível e generoso e a... seja inclusivo, mesmo assim, certas coisas você não vai aceitar porque vai... se indica a sua humanidade, tá ligado? É afetar a sua humanidade, aí ferra tudo. Então o negócio é complexo, tá ligado? Bem complexo. E é isso, pessoas, é mais ou menos essa ideia que eu queria falar aqui nessa FV de papo reto, talvez. O chálogo aleatório, na verdade, foi um FV bem aleatório, tá bastante OCP também, mas eu vou jogar FV mesmo. E, velho, é só uma filosofia, um pensamento aleatório que sobre esse... principalmente esses bolsonaristas que eu tô vendo que são... conhecem a inteligência dos caras, os caras têm capacidade. Isso tudo é pra cacete. Completamente imbecil, às vezes. Não no sentido, assim, de ofender. Eu não quero ofender, mas, cara do céu, como consegue, sabe? Ter dois pesos das medidas, ter vieses e ângulos que não entendem e fazer defesas e abstrair coisas e... E, meu, é tão assim... Como consegue defender, mano? É... O que que tem na cabeça da pessoa, cara? Tô usando o exemplo do bolsonarismo mesmo, cara, porque o cara é bolsonarista. E se fosse o contrário de Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, ele, cara, tava de boas, assim, tava criticando nada. Não tinha problema nenhum em trancar a estrada. Não tinha problema nenhum e, assim, tipo, pacificou o mundo. Tá tudo certo. O Júpiter, Vênus, tá alinhado, sei lá. O Horóscopo tá dando certo. Tipo isso, entendeu? Mas por causa da derrota, o negócio vem fervendo, assim. Os caras são loucos pra cacete. E... Meu, não quero entrar em treta com os caras que é perda de tempo. Eu já bati de frente com o professor esses tempos aí. Esses dias aí, eu falei, cara, eu deixei o professor falando sozinho, porque se eu conversasse, eu sabia onde ia dar. Sabe aquele tipo de pessoa que não adianta nada você falar com a pessoa não vai sair do palanque, não vai sair do salto? Eu só olhei pro lado e ignorei. Não há argumento com pessoas que não dá pra debater. Fale sozinho. Tchau. Tá? Porque inviável, impossível, não dá certo. Aliás, eu conheço a pessoa, então eu já fiz isso de proposta. É uma estratégia madura da minha parte, eu acho. Porque, cara, esse é um desgaste emocional, um desgaste de não me der em lugar nenhum. Aí eu já, Leandro, tome sua decisão, eu me viro da minha decisão aqui, aí eu não sei se eu tenho possibilidade de argumentar que eu também não conheço esse cenário a fundo, também não vou enfiar o dedo em lugar que eu não conheço. Então, deixo quieto, mas também não quero debater a minha opinião sobre isso, porque eu vou ficar na minha. Me toma liberdade de calar a boca e ficar na minha. Beleza? É isso que eu fiz. Eu fiz essa liberdade. Mas dessa vez, eu fiz um videozinho pra falar um pouco sobre as coisas e ficou um pouco taxa de versado e tudo muito bagunçado. Agora no fim também piorou. Então, mouse aí pra esse vídeo um pouco mais aleatório, de raciocínios livres. Pensamentos aleatórios também. E é isso, pessoas. Foi um pensamento que é seita, não sei nem o título disso mais, mas seita e uma análise ou uma... Será que eu sou de alguma? Não sei. Talvez seja, né? Eu não me vinculo com o Otaku direito, não me vinculo com nada direito. É, eu sou bem confuso. De todo modo, é isso. Falou, pessoas. Até a próxima num outro FV ou OSCP e... num dia que eu lançar o vídeo. Grato pela presença e até mais aí. Falouço.